Eu tenho que beber, vou gastar em casa pra jantar Ela diz que qualquer dia vou morrer Som da noite, a noite é toda minha Eu comproviscou a lua, minha vida é da lua A contar para os amigos meus Mais que na noite eu tiquei Amém, Deus nosso Senhor, minha vida é da lua A madrugada é a minha companheira Amanhece, eu estou na brincadeira Vou pra casa, vou dormir, vou descansar A noite chega e me pede pra lutar A mulher só liga a reclamar Eu não tenho hora pra cegar Eu não tenho que beber, vou gastar em casa pra jantar Ela diz que qualquer dia vou morrer Se na noite a noite é toda minha Eu comproviscou a lua Minha vida é da lua A contar para os amigos meus A espera do outro ponte A irmã do ponte Minha vida é da lua Aação, Deus nosso Senhor, minha vida é da lua Vou dormir, vou descansar A noite cega E me pede pra voltar Madrugada É a minha companheira Amanhece Eu estou na brincadeira Vou pra casa Vou dormir, vou descansar A noite cega E me pede pra voltar Somos da igreja